Vai amor! Uuuuh! Vai amor! Uuuuh! Que é isso, ô fera! Uuuuh! 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 Afafilado! Uuuuh! 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 E eles ficarem de lado! De lado! De ladinho! Aê, aê! Vai, vai, vai! Uuuuh! 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 Tá morrendo, homem? Tá morrendo? Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, amor! Vai, velho! Vai, velho! Que é isso, ô? Vai, velho! Vai, velho! Vai, a malacinha! A malada! A mal 보면, a mal acompanha! A mal-bian barata, a balada. Vai, amor! Balacinha! Vai, Rafael! Vai, Rafael! Balacinha! Supêroma, supêroma! Vai, supêroma! Vai, rafaiel! Vai, rapaz, super homens! Vai, vai, vai! Super homens! Uhul! Aeeeeee! Tremidinha, tremidinha! Tremidinha! Tremidinha, pessoal! Aquele aqui, Rafael! Tá com muito nada aí, hein? Alguém baixou neles aí, hein? Tremidinha, Raul! Alguém baixou aí! Alguém baixou aí? Alguém baixou! Alguém baixou! Assista e desiste o gol, está aí! Alguém baixou! Assista aí! Assista aí! Assista aí! É Coduro, porra! É Coduro! É Coduro, está aí! Malvê, Malvê! É Coduro! Malvê, Malvê! Malvê! Opaque, ó Ai, pro duro Malbinha, malbinha Black belt, cara Black belt, cara Black belt, cara Black belt Black belt, cara Porra Vai, belo Não Black belt, cara